Vasco se empenha para fortalecer seu poderio ofensivo nesta temporada. Além da chegada de Pedro Raul e de acerto encaminhado com Orellano, Cruz Maltino busca outras soluções para aprimorar pontaria em 2023. A reformulação do Vasco após o acesso à elite exigirá a tensão redobrada no setor ofensivo. Por mais que o cobiçado Pedro Raul tenha desembarcado em São Januário sob forte expectativa, a saída de Raniel, e o fim de contrato com Alex Teixeira, exigem que o Cruz Maltino consiga costurar acordos com jogadores de alto nível para a disputa da Série A. O acordo melhor encaminhado é com Luca Orellano, visto como promessa do futebol argentino, o jogador de 22 anos deve assinar vínculo em breve e ficar à disposição de Maurício Barbieri, para tornar a alternativa atuando pelas pontas. A diretoria chegou a colocar outros jogadores em pauta, como Terence e David. Entretanto ambas as negociações não foram adiante. Em paralelo, o técnico Maurício Barbieri tenta fortalecer o ímpeto de jovens como Figueiredo, Gabriel Peck e Ignaldo. O regresso à Série A não exige só preocupações com adversários de maior qualidade. Na temporada passada, o Vasco penou para criar oportunidades e viu seu ataque passar por momentos de oscilação até a reta final. A mudança para SAF e a chegada de um nome de impacto como Pedro Raul injetou o ânimo de um ano melhor. Porém, há muito a se afirmar na colina, desde o desafio de encontrar jogadores com perspicácia para criar investidas até oferecer mais alternativas para a finalização. Não falta esperança de um Vasco que tenha a melhor pontaria em 2023. E aí torcedor Cruz Maltino, você está esperançoso de um Vasco gigante para esses próximos anos? Se inscreva no canal e deixe seu comentário.